E aí, pessoal, tudo bem? Resolvi fazer esse vídeo aqui rapidinho, porque, enfim, já em outras lives a gente já tinha sido questionado com relação a qual linguagem de programação seria mais interessante começar. E, recentemente, me perguntaram, e é comum a gente se perguntar a respeito disso. E eu fiquei com isso na cabeça, juntei alguns argumentos e queria compartilhar aqui com vocês. É... porque eu cheguei a uma... não é uma conclusão, né? Eu juntei alguns argumentos e acredito que uma linguagem muito interessante para se começar a entrar nesse mundo da programação é a linguagem SQL, tá? Mas antes de começar a expor aqui os argumentos, tem um ponto que eu acho fundamental dizer. O fato da gente ter argumento, né, que justificam começar com SQL não quer dizer que não se tem argumento para começar com outra linguagem, tá? Então, talvez, até quem sabe a gente não faz uma de advogado do diabo e cria outro vídeo argumentando que outras linguagens expondo os argumentos pelos quais se justifica eu começar a programar com outras linguagens, mas, enfim... E, por mais que você concorde com esse argumento, não quer dizer que você deva começar por SQL. Então, assim, é só alguns argumentos que eu achei interessante, que eu acho bacana, porque também SQL, geralmente, inclusive, ultimamente, tem sido esquecida, de certa forma, digo isso por mim. Outro dia eu me peguei comentando que a minha primeira linguagem de programação tinha sido R, o que é mentira, porque eu antes comecei com SQL, mentira não, né? Eu percebi que eu não tinha esquecido, tinha desconsiderado SQL. Então, vamos começar. Primeira coisa de tudo, o que é a linguagem SQL? SQL é a abreviação do inglês Structured Query Language, tá bem? É a linguagem estruturada de consulta em português e é de consulta à base de dados. Ele é usado para você criar base de dados, para você criar tabela, fazer as consultas, fazer processamento dos dados que estão lá armazenados. Então, eu acho que, pelo fato de ser uma linguagem diretamente relacionada à base de dados, eu acho que já traz aí um argumento muito interessante, porque quando você começa a se aproximar dos sistemas de gerenciamento de banco de dados, você tem já uma aproximação com relação à organização e à estruturação de dados. Então, você já começa a ver alguma coisa que é, para mim, fundamental, que é essa organização e estruturação dos dados. Por mais que você receba dados já estruturados, um shapefile pronto, e você tenha que inserir na sua base. Também, nesse processo de aprendizado da SQL, a primeira coisa que você vai ver lá, quando for caso clássico, armar uma tabela, montar uma tabela do seu banco de dados, você vai ter a necessidade de entender os diferentes tipos de dados. O que é uma coluna com o formato de dados do tipo date? O que é um integer? O que é um float? O que é um texto com quantidade de caracteres limitados? O que é um varchar? E coisas assim. Eu acho fundamental porque isso, na área da computação, vai te seguir para sempre. A gente vai sempre precisar ter esse conhecimento dos tipos de dados. Ao mesmo tempo, a gente começa a ter uma aproximação de outras linguagens de programação. Eu vou explicar aqui o porquê. Por exemplo, você começa... Vamos supor que a gente está trabalhando com SIG, né? Então, a gente vai, começa a aprender, estrutura lá a nossa base de dados. Por mais que você tenha feito no Windows, né? Só clicando OK, OK, beleza. E aí você vai inserir o seu shape. Aí você, beleza, vou pelo QGIS, tem lá um importador, importa. Mas vamos supor que você precise, você comece a ver que, nesse importador, você não tem acesso a todos os parâmetros de configuração para importar. Então, você começa a ver que você precisa, não sei, você quer importar uma quantidade enorme de shape e, ao mesmo tempo, já ir convertendo ele para outro sistema de coordenada. Então, você começa a ver que tem... Você pode usar comandos, por exemplo, no seu terminal, entendeu? E você já, de alguma forma, já começa também a ter acesso e a trabalhar com essas outras linguagens, ou seja, para incorporar os dados na base, seja para criar usuário, para acessar a sua tabela e criar o usuário pelo terminal, essas coisas. Então, acho bacana por isso também. Ela te incentiva a buscar outras linguagens de programação, mesmo que seja para enviar comandos específicos. Terceiro é, ele começa... Você começa aí também, na SQL, ter uma elaboração do fluxo de trabalho, que também, ou seja, é o fluxo de processo, por assim dizer. Na área de educação, eu tenho trabalhado com isso, com o ensino de programação, e a gente chama de pensamento computacional, que é o seguinte, vamos supor um caso clássico. Você quer fazer uma análise de um dos parâmetros lá da famosa lei de vegetação nativa do Brasil, vamos supor, a APP. E você tem ali toda uma regra bem estruturada de como calcular, por exemplo, a faixa de rio, que vai depender do tamanho da propriedade. Então, você já... Aí, é dizer, você tem um problema, você tem várias regras, e você precisa já armar uma consulta que se adeque e permita... que permita executar bem, de forma consistente, essa análise. Outro exemplo que a gente pode dar é quando a gente usa o Processing do QGIS ou o Model Builder, do ArcGIS, que você vai... Vou fazer um Buffer, depois o Dissolve, depois o Merge, depois não sei o quê, depois reclassificar, transforma para a racha, depois classifica, para depois ter só o resultado que a gente quer. Isso tudo a gente já pode fazer numa query. Entendeu? Então, você já tem aí um processo de aproximação disso, de você ter um fluxo de trabalho, um processo de pensamento computacional, de como quebrar o seu objetivo indistinto, as partes e colocar isso em uma query só, se for o caso. Ou então salvar uma parte, salvar numa tabela e depois continuar. O último também, que eu acho muito bom, que é com a evolução no uso da SQL, você começa a identificar e a demandar a otimização de algumas queries, de algumas consultas. Entendeu? Então, você começa a ver que algumas não andam muito rápido, que outras vão mais rápidas. Então, você começa a ver, você também vai ter acesso a essa ideia do índice espacial. Enfim, então eu acho que a SQL já te brinda todo um panorama que vai seguir em todas as outras linguagens de programação, seja R, seja Python, que são as principais que têm sido faladas ultimamente. Então, eu acho que esses seriam os argumentos. Então, só fechando com o ponto que eu levantei, não quer dizer que por isso você deva começar por SQL, mas eu considero uma linguagem bem interessante e também vai permitir uma integração com as pessoas com as quais você trabalha, de poder centralizar os dados em algum lugar, um repositório. Enfim, vale a pena dar uma olhada nisso. Em breve, vou postar também alguns livros que me ajudaram nesse processo. E, claro, o melhor de tudo é conhecer alguém que saiba, ou ter algum amigo que vai ser uma fonte fundamental de conhecimento. Beleza? Grande abraço e até a próxima!